Que bom, amiga Aninha. Você é uma amiga muito especial. Eu tô gostando muito de brincar com as bonecas sem estragar as bonequinhas. Olha, muito obrigada por ter me ensinado isso, tá bom? Que tal? Vamos brincar de mãe e filha? Brincar de mãe e filha? Com a cola. Ai, eu gosto, eu quero. Vamos brincar com a cola? Vamos. Quem vai ser a mamãe? Eu. Ai, tá bom. E quem vai ser a filhinha? Você. Ah, então tá bom. Então as Baby Alives vão ser minhas bonecas? Então tá, vamos começar então. E eu sou uma menina que como eu já aprendi a cuidar bem das... E você tem que guardar as bonecas. Ah, não pode deixar bagunçadas, né? Legal. E como você já me ensinou a cuidar bem das bonecas, não rabiscar mais, não estragar mais... Olha o Olaf. O Olaf é lindo, eu gosto muito dele. E aí eu vou cuidar muito bem então das minhas bonecas, tá? Então vamos começar a bola. Eu vou te chamar de mamãe então, tá bom? Então tá. Mamãe. Oi. Olha, eu tô brincando com as minhas Baby Alives. Tá bom. Você já tá fazendo papazinho pra eu comer, mamãe? Tô. Tá lá na cozinha? Você já tá fazendo? Então brinca só. Então pega suas filhas e seus filhos, eu vou até brincar com você pra dar essa sua comitinha bonita. Comitinho com as sozinhas. Seus brinquedinhos. Tá bom. E a mamadeira da sua buraquinha. É, a mamadeira também é Baby Alive, bons sonhos. Eu vou dar mamazinho pra ela, mamãe. Então dá pra essa pinteira, ó. Tá bom. Mamãe, e eu vou fazer assim. Eu vou brincar com as minhas bonecas. E mamãe, como você me ensinou, a gente brinca e bagunça um pouquinho, cuidando bem delas. Mas depois que a gente brinca, você me ensinou que a gente tem que catar todos os brinquedos. A gente não pode deixar o quarto bagunçado. Eu esqueci de falar. De falar o quê? Naquele outro vídeo que você aplicava por eco, eu esqueci. Ah, falou assim. Não tem problema esquecer não, mamãe. Tá? Mas agora eu posso? Eu posso brincar e depois eu arrumo tudo. Tá. Tá bom? Eu não vou ficar com medo. Ah, e o que você tá fazendo pra eu comer, mamãe? Macarrão e arroz. Hum, eu adoro macarrão e arroz. E vai ter carninha também? Carninha bonita. Ai, que delícia. Eu adoro. E mamãe, e se eu não quiser comer tudo? Porque eu gosto muito, mas eu acho que eu não vou comer tudo não, mamãe. Tá bom. Se eu não comer tudo, a mamãe te dá uma sobremesa. Se eu não comer tudo, eu vou ganhar sobremesa? Ai. Ai, mamãe. Mas eu tenho que ganhar sobremesa se eu comer tudo, não é? É. Ah, então tá bom. Já entendi. Se eu comer tudo, então eu ganho sobremesa? É? Ah, então tá bom. Tá. E qual vai ser a minha sobremesa hoje, mamãe? Eu gosto mais de banana do que do dananinho. Eu adoro banana. E eu curti. Também gosto, mas eu prefiro a banana. É minha fruta preferida. E maçã. Também gosto. Então, que tal você me dar pra eu comer bananinha picadinha com maçã picadinha de sobremesa? Então, eu vou brincar juntas e dar suas bonecas. Você vai brincar comigo, mamãe? Enquanto a comidinha tá fazendo? Então, tá bom. Então, eu adoro brincar com você, mamãe. É muito bom a gente poder brincar junto de boneca. Então, mamãe, me empresta. Olha, essa aqui é a Lilomami. Vai ser a minha filhinha e o nome dela vai ser Alice. Qual vai ser o nome da sua boneca, mamãe? Vai ser Tatiana. Ah, eu adoro esse nome. Tatiana. Vou chamar ela de Tatinha. Hã? Esses são os seus filhos. Tá bom. Então, eu vou ter três filhas. A Alice e esses dois bonequinhos. Bonequinhos, o Olaf e o Ursinho Pimpão. E você vai ter essa filha, né, mamãe? Muito legal. Eu adoro brincar com você. Olha, vamos fazer assim. A minha filha vai falar com a sua. Oi. Oi, amiguinha, Tatinha. Tudo bem com você? Tudo. Olha, sabe? Eu vou papar hoje um papar muito gostoso. Vai ser macarrão, feijão e carninha moída. E vou comer de sobremesa, bananinha com maçãzinha. Eu não gosto de você. Sai daí. Ah, não dói. Ela tá chorando, tadinha. Não pode bater nas bonecas. Tadinha, senão vai fazer dodózinho nela. Não pode. É. É, essa é a sua filhinha Tatiana. Tatiana, não pode bater nas bonecas. Você lembra, Aninha, que você me ensinou que não podia bater nas bonecas? Assim também pode machucar e quebrar, né? Mas foi ela. Ah, entendi. Não foi você. Foi ela. Então tá. Agora... Olha, não pode machucar assim com ela. Pois é. Acabou machucando, né? Então tá. Olha, eu acho que tá na hora do papá. A gente podia papar, né, mamãe? A gente podia papar a carninha moída com feijão com arroz, comer a sobremesa e depois a gente... Então, a gente pode escalar numa montanha. Tá bom. Vai ser a nossa outra brincadeira então, né, Aninha? Agora a gente brincou que você era minha mãe e eu era sua filha. Agora você é a mãe e eu sou sua filha. Ah, então tá bom. Vai ser a nossa próxima brincadeira. Eu sou a mãe e você é a filha. Tá bom? Vamos dar tchau então pras nossas amigas. Meninas, dê um like. Se inscreva no nosso canal.